Agora é ela, prefeita é Manuela, o povo é meia-sinto pra ver a cidade cuidada por ela. Ao longo dos últimos dias, apresentamos propostas possíveis pra mudar Porto Alegre. Algumas iniciativas também estão nos planos de governo de outros candidatos. O microcrédito, por exemplo, é uma ideia nossa e do Melo. Agir rápido pra garantir a vacina é uma preocupação minha e do Fortunati. Criar uma rede de proteção pras mulheres é uma luta nossa e da Melquiona. A proposta da escola de turno integral é nossa e da Juliana. Nós sabemos que não dá pra resolver todos os problemas de uma vez. Mas posso garantir que sabemos como fazer e que vamos trabalhar com determinação desde o primeiro dia por uma Porto Alegre mais justa. Muitos candidatos já tiveram a sua chance. Já pensou que agora está na hora de Porto Alegre seguir um novo caminho? O caminho de quem vai colocar o diálogo e as pessoas em primeiro lugar? Se você quer uma prefeitura que cuide melhor de todas e todos, vem com o movimento Muda Porto Alegre. Pra mudar, vota 65. Porto Alegre pra todos, mas no 65 agora é ela. VOTO!